o Naldo Olá Chico e o Naldo aqui de BH oi Naldo com relação às manutenções aí da classic 500 né nosso amigo Lucas Coimbra meu vizinho aqui inclusive gente boníssima viu abraço Lucas Lucas é cara a gente teve um problema desse também com a Versys X300 né até o ano passado eu tive a Versys X300 hoje eu tenho a Intercept 650 e até o ano passado é era um problema que a gente vinha martelando aí né a Versys X300 também realizava as manutenções a cada 3.000 km é verdade e por pressão aí de você de outros youtubers né dos próprios Ricardo Barros dos donos dessa dessa moto Ricardo B é a Kawasaki review né esse esse método de manutenções tão abreviadas né e a partir do não me engano a meados aí do ano passado já já começou a mudar o sistema de manutenções da Versys sim que agora é de 6 em 6.000 isso coerente aí com os outros mercados né nossos mercados vizinhos aqui do Brasil exatamente então é eu acho que vale vale a pena a gente a gente brigar um pouco mais aí no caso da classic nessas manutenções de 3 em 3.000 né porque querendo não usa um óleo de qualidade também e que me garante que lá fora também é as manutenções não são mais longas né será que é só aqui no Brasil Chico então é um caso aí a se pensar né Chico abraço aí a todos obrigado Chico um beijo no Aldo boa ideia e inclusive quem encabeçou essa 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 questão dos 6 mil quilômetros dos 3 mil quilômetros para os 6 mil foi o meu amigo Ricardo B do canal Ricardo B Ricardo Barros do canal Ricardo B ele tem uma Versys ele fez alguns vídeos bem incisivos né e protestando então ele encabeçou essa esse protesto todo e fez com que a Kawa Saga ele mostrou ele que era infundado porque que lá fora galera bota de 12 ou 6 e 6 mil e aqui 3 porque qual a diferença qual por que que aqui no Brasil então era era simplesmente uma questão de grana era simplesmente uma questão de ganhar dinheiro em cima do brasileiro porque brasileiro não briga brasileiro não questiona brasileiro não não bota a boca no trombone para dizer assim opa isso aqui tá errado não vou pagar vou entrar na justiça porque que aqui tem que ser mais caro do que lá fora se lá fora tudo igual não tem diferença qual o problema qual é a diferença de temperatura e e e e pressão atmosférica daqui para qualquer outro país da da Europa qual a diferença então é isso foi colocado em questão inclusive a ameaça de processo jurídico de alguns proprietários e a Kawa Saga que não tinha escolha porque não tinha argumento então isso foi feito graças sim a proprietários a produtores de conteúdo que foram em cima e porque também não existia um respaldo é não tinha uma justificativa plausível para Kawa Saga continuar com essa política absurda de preços no caso da Royal eu confesso eu não sei como é praticado lá fora é em relação a essa essas primeiras revisões aqui no Brasil todas as Royal as primeiras revisões 500 quilômetros eu não sei se lá fora assim também mas é uma coisa se pesquisar então proprietário de Royal Enfield que estão assistindo façam suas pessoas pesquisas agora em relação ao maldo a preço praticado é complicado porque a Royal vende seus produtos baseado no dólar né todas as motos são dolarizadas porque essas motos são importadas e tudo da Royal das motos é original né então você não tem ainda no mercado paralelo e aí eu acho que é uma questão de tempo é uma questão de tempo no caso da Royal ainda a indústria vamos chamar de paralela né não lançou filtro de óleo paralelo e não quer dizer pelo fato de eu falar paralelo que é de menor qualidade não mas algumas empresas aqui nacionais ainda não se atentaram a fazer o filtro de óleo para algumas motos da Royal a partir do momento que as motos da Royal começaram a se tornar mais populares aqui no Brasil é eu acho que essas empresas vão começar a produzir né filtro de óleo e outras filtro de ar algumas coisas já específicas para essas motos da Royal que por enquanto tudo é original tudo é importado então isso acaba prejudicando mas é porque são motos ainda muito novas no mercado gente se a gente pensar a Royal está aqui no Brasil acho que é pouco mais de cinco anos né com a operação Royal mesmo pouco mais ou cinco anos ou menos de cinco anos é muito pouco tempo né pouquíssimo tempo então eu acho que é uma questão natural das empresas que produzem esses equipamentos filtro de óleo filtro de ar e outras coisas começarem a perceber que existe um mercado é interessante para eles começarem a fabricar esses produtos aí sim vai começar a baixar porque as concessionárias ou baixam ou vão perder é porque o concessionário vive de manutenção de moto não vive de peça de de vender moto só o grande lucro da concessionária é de venda de peças e manutenção então a partir do momento que você tem é lá na concorrência filtro de ar filtro de óleo mais barato as concessionárias vão começar a começar a baixar o preço senão a gente vai perder mercado mesmo que é o cliente ele decida é opte em sair da garantia e muitos estão fazendo isso muitos fazem isso eu vou dar exemplo do meu amigo Ricardo Barros que saiu ele preferiu sair da garantia da moto dele ele comprou a versus x300 dele zero e decidiu sair da garantia bem novinha moto ele decidiu sair porque ele tem um bom mecânico ele confia no mecânico dele e ele preferiu ele sabe que as motos Kawasaki também são motos muito boas confiáveis e deu deu tudo certo né com ele ele não teve nenhum problema em relação a moto em si ou problema de fabricação alguma outra coisa do tipo e o mecânico dele deu conta do recado e ele tá até hoje sem garantia não teve problema nenhum grave então já no caso da Royal é uma situação mais complicada porque as motos não têm uma qualidade construtiva boa e aí você precisa da garantia para poder se respaldar né infelizmente mas eu acho que tudo é uma questão de do brasileiro o cliente reivindicar seus direitos brigar por eles seja na justiça ou seja através de de atitude pública mesmo reclamar colocar nas redes sociais pessoas comuns não precisa ser produtor de contorno com muitos inscritos como eu tenho e outros não qualquer um de qualquer um de vocês aí qualquer um pode chegar e mostrar que ó minha moto tá assim 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 aconteceu isso e isso ou entrar com a ação jurídica contra marca o problema que os brasileiros eles não buscam os seus direitos através dos meios legais e as marcas sabem disso as marcas sambam em cima de nós consumidores aqui no Brasil porque é barato trocar é barato é barato trocar brasileiro não liga né ele não reclama é um povo dócil então a gente tem que mudar isso temos que correr atrás dos nossos direitos seja é brigando falando publicamente e também através dos meios jurídicos e aí a calaçaca ela ela se sentiu pressionada ela sabia que ela não tinha respaldo nenhum para manter essas revisões de 3 mil é uma questão até se é capaz de ter rolado algum processo que a gente não sabe mas eles não tinham respaldo no caso da royal é diferente já tem outras questões mas nessa questão específica da x da versus x300 das revisões de 3 mil e agora virou 6 era uma questão que não tinha não tinha respaldo não tinha embasamento era simplesmente porque os caras queriam ganhar dinheiro em cima da gente brasileiro brasileiro não reclama entendeu e aí quando os brasileiros começaram a reclamar e a mostrar que tá errado e com e o próprio ricardo barros fez do canal ricardo b fez um vídeo comprovando através de manual ele pegou o manual da moto é acho que europeia e não sei se era europeia ou americana enfim não sei e a nacional ele comparou é tudo igual é tudo igual não tem diferença nenhuma só quando chega na hora da troca do óleo ou seja era uma estratégia da calaçaca do brasil pra ganhar mais dinheiro em cima da gente e aí ficou insustentável a calaçaca do brasil manter essa política absurda é isso então você que tá atento aí tá tá acompanhando esse vídeo brigue pelos seus direitos não deixa não deixa nenhuma marca passar por cima do seu direito